Salve, salve, internautã. Bem, minha gente amiga, estou noticiando o falecimento do pastor Robes Subaião, que sofreu um mal súbito e faleceu enquanto surfava em praia de Guarapari. Pois é, minha gente amiga, o empresário surfista faleceu na manhã desta quinta-feira, dia 15 de abril, após sentir-se mal na praia do Sete Bão. Ele foi fundador do seminário Surfistas de Cristo há mais de 30 anos e deixa a esposa, duas filhas e um neto. O surf Capixaba perdeu um dos seus grandes apoiadores. Faleceu na manhã desta quinta-feira, dia 15, o empresário surfista Robes Subaião, de 53 aninhos, de acordo, minha gente amiga, com o irmão dele, Abner Silva, por volta das 9h30. O familiar teve um mal súbito enquanto surfava. Robes, que também era pastor, chegou a ser socorrido por outros surfistas. Recebeu massagem cardíaca ainda na areia da praia do Sete Bão, em Guarapari, mas infelizmente não resistiu. Abre aspas. São as coincidências da vida. Meu irmão morreu no lugar que mais gostava de surfar e onde foi campeão estadual há muitos anos. Ele partiu fazendo a coisa que mais amava na vida. O surf era muito mais que um esporte para ele. Fecha aspas. Disse aí, minha gente amiga, o funcionário público. Carioca, de nascimento, Robes Subaião veio ainda criança para o Espírito Santo e foi em Guarapari que prosperou. Na cidade ele montou uma clínica ontotológica, casou-se e constituiu família. Ele deixa a esposa, Eliane Rezende, com quem teve duas filhinhas. Ele também deixa um netinho, minha gente amiga. O surf estava presente em tudo na vida de Robson. Segundo o irmão, foi por meio da modalidade que Baião encabeçou na religião e ajudava jovens e muitas outras pessoas por meio do próprio esporte. Abre aspas. Ele também era pastor, fundador e professor do Seminário Surfista de Cristo. O surf e a fé caminhavam sempre juntos dele. Meu irmão teve a oportunidade de viajar o mundo, levando uma palavra de esperança sempre com a prancha dele. Deixa um legado muito bonito. Fecha aspas. Que Deus contou aí, minha gente amiga, a Biné, com o irmãozinho dele. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs. Descanse em paz, grande homem de Deus, o pastor, gente, Robson Baião, que acaba de nos deixar tão precocemente, né, devido a um mal súbito, aos cinquenta e três aninhos. Então, vamos lá.